Bem-estar. Posso entrar? Eu acho que tenho o direito de me justificar. Tu falhaste. Foi só o primeiro compromisso. Eu nem quero imaginar. Quando forem todos os outros, vais falhar em todos também? Dona Tela ligou-me e disse-me que tinha encontrado a Vera desmaiada. Desculpa. Eu sei que falhei e sinto-me mal com isso. Desculpa, Aurora. Eu não quero saber da tua vida pessoal. Eu não quero saber dos teus compromissos. Eu não quero saber de nada disso. Eu também sou uma pessoa que tem imensos compromissos. E não é por isso que eu falho. Nada do que tem a ver com a minha filha. É nossa. É nossa filha. É nossa filha. Já soube que estás de volta. Aos palcos e ao grande ecrã. Parabéns-se. É uma cena fixe para ti. Acho que era bom que paraste fingir que te preocupas com a minha vida e com a minha gravidez noixas. Sabes quantas vezes é que eu já imaginei como é que ela era? Até já fiz uma... Não, está só para partilhar contigo. Já fiz uma lista de nomes. Depois podia mostrar-te quanto for oportuno, claro. Mas eu tenho pensado muito nela. Já pensei que ela pode ter o sorriso da mãe. Por exemplo, o sentido do humor dela. Ou por outro lado, se pode gostar de lutas com o meu pai. Ela é bastante hiperactiva. Tu ias perceber isso. Se tivesse sido a ecografia, ias ver que ela estava sempre a surgir. Mas trouxeste alguma gravação da ecografia para ele ver? Alguma coisa que eu possa... Temos umas imagens, sim. Mostras-me? Não. Por quê? Porque não. Mostras-te quando mereceres. Quando preocupares. Quando apareceres. É justo. Pois é. Pois é. Pois é, pois é. Pois é. Eu sou o meu respirar, tanta gente à minha volta, mas ninguém para falar. Boa tarde. Boa tarde. Vamos entrar? Sim. Pode. Com licença. Boa tarde. Com licença. Boa tarde. O que é que se passa? Trata-se de uma situação muito sensível, o que nos traz por cá. Diga. Uma brigada encontrou um corpo num barracão nos arredores de Lisboa. Procedemos à sua identificação e... Não há sombra por dúvidas, trata-se de ir em guerra a sua mãe. Não há sombra. É que o seu corpo, todo mundo se sabe o que nem morreu. Mas depois do que o seu corpo. Tomem-se com isso. Olha aqui.